E a gente começa essa edição de hoje, terça-feira, dia 24 de setembro, com uma síntese do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O líder brasileiro foi duro ao citar conflitos no Oriente Médio e crises humanitárias em países pobres, mas não fez nenhuma menção sequer à situação da vizinha Venezuela após a contestada eleição presidencial no país. Nós vamos começar pelas questões, Débora, que envolvem a governança global. Lula criticou a incapacidade de negociação entre líderes mundiais e voltou a cobrar a participação de países da América Latina e da África em assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Diz que o mundo não pode esperar outra guerra mundial para construir uma nova governança global. Olha, Yuri, e ao falar das mudanças climáticas, Lula afirmou que o Brasil não terceiriza responsabilidades, mas não abre mão da soberania. Vendeu o Brasil como celeiro de oportunidades na transição energética e prometeu erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030, embora reconheça que as pessoas estejam fartas de acordos climáticos não cumpridos. Lula também criticou as plataformas digitais que se acham acima da lei. Ele não citou diretamente Elon Musk, dono do X, que está suspenso aqui no Brasil, mas o recado foi claro. Ele defendeu também a regulação global sobre inteligência artificial e afirmou que a liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Seguindo na nossa lista aqui, que está na arte, Débora, sobre a escalada de conflitos ao redor do mundo, o presidente brasileiro destacou o recorde de conflitos em 2023 desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De forma incisiva, disse que a situação em Gaza é uma das maiores crises humanitárias da história recente e afirmou que o direito de defesa se transformou em direito de vingança, numa referência velada a Israel. Mas, de forma mais discreta, condenou a invasão da Ucrânia e não criticou diretamente a Rússia. Por fim, fez uma série de menções às desigualdades em países como Cuba, em Haiti, mas deixou de lado a convulsão política e social na Venezuela. Lula lamentou o que chamou de segunda década perdida na América Latina e criticou condições mais duras de financiamento dos países pobres quando comparados às dos países mais ricos, chamando de Plano Marshall as avessas. E defendeu a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que o Brasil lançará em novembro na cúpula do G20, Débora.